E também vou deixar uma informação, lote e casa, a entrada dos lotes hoje está basicamente a entrada de uma casa, se você não tiver restrição, é interessante você comprar uma casa, porque você já vai para dentro da sua casa. O lote é basicamente a entrada de 6 a 10 mil, então basicamente você vai ter que disponibilizar um recurso e ainda fazer a casa, dentro do lote. O lote em si está dando mais entrada do que a casa, porque a casa está dando 30, tem lote aí que dá 10, 12 mil de entrada. Então no mercado imobiliário eu aconselho a você a comprar a sua casa, por exemplo, esse loteamento aqui, aqui dentro de Goianira é interessante você comprar a sua casa, por quê? Porque aqui você consegue ter um resultado acima da média, que é no caso, é comprar a casa. A casa hoje é entrada em torno de 20 a 30 mil, você compra a casa. Lembrando que se não tiver renda tem que ser feito o imposto de renda, pagar contador, essas coisas, receita, para você comprar a sua casa. Fale com especialista nas áreas, loteamento, casas, financiamento bancário, alto padrão, fazendas. Cada um tem a especialidade, uns são especialistas em cada área, então procure alguém que seja especialista. Tem dúvida? Procure o especialista. As informações não são cobradas. Agora, a partir do momento que começa a usar o honorário, aí tem que ser cobrado. Mas as informações para você adquirir um bem imóvel, o corretor sabe especificar. E também você pode tirar as dúvidas a qualquer momento.